Se espere um pouco, o sol está forte Eu quero nadar, eu quero nadar Passe o protetor, passe o protetor Já pode nadar, já pode nadar Espere um pouco, não vá sozinho Eu quero pular, eu quero pular Coloque sua boia, coloque sua boia Já pode pular, já pode pular Espere um pouco, não faça pipi Estou apertado, estou apertado Corra pro banheiro, corra pro banheiro E pode voltar, e pode voltar Espere um pouco, não se apresse Eu quero nadar, eu quero nadar Use estas boias, use estas boias Já pode nadar, já pode nadar Espere um pouco, não vá profundo Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar Máscara no rosto, máscara no rosto Já pode mergulhar, já pode mergulhar Chegou a hora, o sol indo embora Eu quero ficar, eu quero ficar Use esta toalha, use esta toalha Você vai gostar, você vai gostar Eu quero ir para rosto, deixa pra rosto Eu quero é pego Um pouquinho, eu quero ir para as boas Eu quero ir para as boas Você vai me deixando Mas como está se acompanhando Eu vou estar aqui Eu quero ir para as boas E aí Burginho, meu burginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluz em ter um gorro, meu burro está dodói Burginho, meu burginho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burginho, meu burginho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca Até deu uma xarpe, Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro, meu burro está dodói Burginho, meu burginho, está com dor nas juntas Pra isso um comprimido e chega de perguntas Do quem deu comprimido, a Clá deu uma xarpe Maripe deu xarope, o Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Clá ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Peluzinho ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A baratinha só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Que comece a diversão As músicas de Cleo e Coquim Estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Todos começaram a dançar Trim, 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 Jon No castelo de areia Oיתio cauchinho quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Seu dos implantau Logo tirá-lo de lá Se ele afogessa Música Tim, tim, dom, tocou a campainha Tim, tim, dom, do castelo de areia Calma que o cão rinho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar E no castelo entrar Música Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu o alvo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra o miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra o miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra o miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra o miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra o miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Oie, já viram a minha vaquinha? Ela é linda e ela é muito legal Vem comigo que eu mostro Tem uma vaca leiteira Não é uma vaca qualquer Dela sai leite fresquinho E tem o melhor gostinho Blem, blem Blem, blem Um sino dourado ela ganhou E dele muito ela gostou Ela passa pelo campo Corre pelo espaço amplo Blem, blem Blem, blem Ah, mas que felicidade Que amiga de verdade Queijo, leite, doces, creme Saboreio hoje e sempre Tem uma vaca leiteira Não é uma vaca qualquer Dela sai leite quentinho E tem o melhor gostinho Blem, blem Blem, blem Um sino dourado ela ganhou E dele muito ela gostou Ela passa pelo campo Corre pelo espaço amplo Blem, blem Blem, blem Novo aplicativo Cleo e Cuquim Baixe o aplicativo Agora mesmo Para, Cuquim Não descem aí Porque senão Como vão nos ver? Vamos Que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem As rodas do ônibus rodam Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus A Cláudia Oi, 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 oi De dentro do ônibus A Cláudia Soi por toda a cidade As crianças no ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus Sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus Rodam, 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 rodam Rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Que iria estar tão alta como a lua Como a lua Como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta como você e como eu Minha lua E pegando foguete para viajar Ei, ei Para viajar Até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta como você e como eu Minha lua Queria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ombro, joelho e pé Cabeça, 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 ombro, joelho e pé Assim é como eu levo pra passear Meu cachorro e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Pra brincar O meu cachorro e pé Pra brincar Assim é como eu levo Pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Assim eu dou banho No meu cachorro Com sabão Bem cheiroso Assim eu dou banho No meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou A ração Pro meu cachorro Sua ração Assim é como eu dou A ração Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu coloco Pra dormir O meu cachorro Pra dormir Assim é como eu coloco Pra dormir Quando chega a noite Quando chega a noite Cheez Tcharam Tcharam Hora da cenoura Não, 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 não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora da cenoura Sim, 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 sim Adoro cenoura E amo você E amo da cenoura é uma delícia E amo você E amo você Hora do brócolis, sim, sim, sim Adoro brócolis e amo você Hora do feijão, não, não, não Quero um bolinho, não, não, não Feijão é uma delícia e faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora do feijão, sim, sim, sim Adoro feijão e amo você Hora dos cogumelos, não, não, não Quero um pirulito, não, não, não São uma delícia e fazem bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora dos cogumelos, sim, sim, sim Amo cogumelos e amo você Hora do tomate, não, não, não Quero um chocolate, não, não, não É uma delícia e faz tão bem Tem tudo que precisa pra poder crescer Gosta de tomate? Sim, sim, sim Adoro tomate e amo você Ei! 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 O bebê ônibus faz pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip O bebê ônibus faz pip-pip Pela cidade A irmã ônibus roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda A irmã ônibus roda, roda Pela cidade O irmão ônibus sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Pela cidade A mamãe ônibus vai pros lados Vai pros lados Vai pros lados A mamãe ônibus vai pros lados Pela cidade Pela cidade O papai ônibus faz vrum-vrum Vrum-vrum-vrum Vrum-vrum-vrum O papai ônibus faz vrum-vrum Pela cidade Pela cidade O bebê ônibus faz pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip O bebê ônibus faz pip-pip Pela cidade Cuquim diz Cuquim diz Amo vocês Amo vocês Amo vocês Cuquim diz Diz Amo vocês Pela cidade A família ônibus A família ônibus diz tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A família ônibus diz tchau, tchau Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Quente, quente areia está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria, água está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra, saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra pra outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Fio, frio, protetorizar Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente a cozinha está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Frio, frio, gelado está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra para luchar Tu suquinho você vai gostar Uau 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 Hot Uau As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade Os parabrisas fazem Xux, xux, xux Xux, xux, xux Xux, xux, xux Os parabrisas fazem Xux, xux, xux Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade Os faróis fazem Plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim Os faróis fazem Plim, plim, plim Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade A buzina toca Pi, 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 pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi A buzina toca Pi, pi, pi Pela cidade Pela cidade Pela cidade É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto, lavo o rosto Com água e sabão eu lavo o rosto De manhã cedinho Lala 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 Lavo, lavo Lala 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 Lavo o meu rosto É assim que me penteio, me penteio, me penteio Com pente e escova me penteio de manhã cedinho Lá, 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 penteio, penteio Lá, 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 penteio bem É assim no café da manhã, café da manhã, café da manhã No café da manhã, gosto de brincar de manhã cedinho Lá, 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 café da manhã Lá, 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 eu quero brincar É assim que eu escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Com pente e escova escovo os dentes de manhã cedinho Lá, 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 escovo, escovo Lá, 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 escovo os meus dentes Olha, olha! De manhã vamos pra escola, para a escola, para a escola De mochila vamos pra escola, de manhã cedinho Lá, 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 vamos, vamos Lá, 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 gosto de ir pra escola Sim, pra escola, vamos! Muito bem! Bravo! 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 A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A senhora baratinha Rapidinha e tropeça Ela baixa minha cabeça Baratinha mais levada Já te pego, baratinha Bem, que foi você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estava A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Quem? Sim você! Eu não! E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você! Eu não! E quem foi? Ei! Ei você! Viu minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei você! Viu minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Dedê pegou minha bolachinha Dedê pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! Na banheira com o Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinhos Quá, 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 quá Na banheira com o Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira com o cuquim Nham, 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 nham Nham, 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 nham Vamos brincar Industrial 東西 Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega as pernas, depois os pezinhos Esfrega aqui, esfrega ali As pernas e os pezinhos Na banheira tem sapinhos Quack, 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 quack Vamos brincar, desmolar Enxaguar, esticar Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Oiê, vocês lembram de mim? Eu sou a Cleo Cleo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu estou contente Me dá vontade de cantar e dançar Vamos! Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar para toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar para toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Música A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz mu Música A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho A vaca sininho tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho A vaca sininho tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho A vaca sininho tem cabeça e tem rabinho E faz mu É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Será Cléu e do Guguinho Ovelha preta Você tem lã? Sim senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro pro menino Que corre lá fora Ovelha preta Você tem lã Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Ovelha vermelha Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro pro menino Que pinta lá fora Ovelha vermelha Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Ovelha azul Você tem lã Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro pro menino Que caça lá fora Ovelha azul Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Ovelha azul Ovelha azul Ovelha azul Você tem lã Ovelha azul Sim senhor Três sacos cheios de lã Ovelha azul Um para a menina Um para a senhora Um para a senhora Um para a senhora Outro pro menino Que brinca lá fora Ovelha marrom Você tem lã Sim senhor Pro menino Que lava lá fora Ovelha O íris Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Tchurú 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 O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchurú 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 O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchurú 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 Escondidão-dão-dão Debaixo de um botão-tão-tão Um brincalhão-lhão-lhão Teve a ideia-iá De morar um ratão-tão-tão Em um pé de meia-iá Nesse pé de meia-iá Vive o ratão-tão-tão Por causa da ideia-iá De um brincalhão-lhão-lhão Botão-tão-tão-tão Botão-tão-tão-tão Debaixo de um botão-tão-tão Deu com quem achou-xô-xô Tinha um ratão-tão-tão Mas não era grande, não Esse tal ratão-tão-tão Deu com quem achou-xô-xô Estava escondidão-tão-tão Debaixo de um botão-tão-tão Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sabe já como me chamo O nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais e muito originais Sabe já como me chamo Me chamo o triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou um ponte adulto, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá, quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Já no diário me deu o anel Tá muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Já um abraço, dancemos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Bebezinho, peraí Capacete tem que usar Não, 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 me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir Vamos! Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, 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 me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir Bebezinho, peraí Bebezinho, peraí Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tá prontinho pra curtir Vamos! A dona aranha estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a dona aranha Sem medo aprendeu A dona aranha Foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio o peludinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo ela tentou A dona aranha A dona aranha Pulou bem no copão A dona aranha Não desiste, não A dona aranha A dona aranha Outra vez tentou Estava caindo E cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir Papai dedo Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como você vai? Mamãe dedo Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como você vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como você vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como você vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Aqui estou, 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 aqui A, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O, P, K, R S, T, U, V, W, X E, F, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também O bebê ônibus faz bip, 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 bip O bebê ônibus faz bip, 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 bip Sobe e desce O irmão ônibus sobe e desce Pela cidade A mamãe ônibus vai pros lados Vai pros lados, vai pros lados A mamãe ônibus vai pros lados Pela cidade O papai ônibus faz vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O papai ônibus faz vrum, vrum Pela cidade O bebê ônibus faz pip, 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 pip Pip, pip, pip O bebê ônibus faz pip, pip Pela cidade Cuquim diz, diz Amo vocês Amo vocês Amo vocês Cuquim diz, diz Amo vocês Pela cidade A família ônibus diz tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A família ônibus diz tchau, tchau Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Não segure o popô Não segure o popô Mesminhos maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Sente-se, é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Pi, 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 pi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente-se, é tão normal E descarga ao final Lave suas mãos com sabão Fazer pipi é natural Pi, 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 pi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente-se, é tão normal E descarga ao final Lave suas mãos com sabão Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim! Sim! Eu conheço uma vizinha que comprou uma galinha Mas parece uma sardinha imatada Magre cela é seu nome Porque passa muita fome E a coitada já está toda despenada Bota ovos pela sala E também põe na cozinha Mas no galinheiro mesmo ela não põe A galinha magre cela Verdadeiro dispara-se A galinha magre cela Está louca de verdade A galinha magre cela Bota um ovo, bota dois e bota três A galinha magre cela E bota quatro, bota cinco, bota seis A galinha magre cela Bota sete, bota oito, bota nove Onde está esta galinha? Deixa ela tolhadinha Deixa que a babose des Eu conheço uma vizinha que comprou uma galinha Mas parece uma sardinha imatada Magre cela é seu nome Porque passa muita fome E a coitada já está toda despenada Bota ovos pela sala E também põe na cozinha Mas no galinheiro mesmo ela não põe A galinha magre cela Verdadeiro dispara-se A galinha magre cela Está louca de verdade A galinha magre cela Bota um ovo, bota dois e bota três A galinha magre cela E bota quatro, bota cinco, bota seis A galinha magre cela Bota sete, bota oito, bota nove Onde está essa galinha? Deixa ela tolhadinha Deixa que a babose des A galinha magre cela Bota um ovo, bota oito, bota dois e 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 bota três E um ovo, bota dois e bota dois e bota dois e bota dois e bota três Seven Seven eggs in the bed And the little ones said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out Six There were six eggs in the bed and the little one said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out Five There were five eggs in the bed and the little one said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out Four There were four eggs in the bed and the little one said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out Three There were three eggs in the bed and the little one said Roll over, roll over and one egg fell out Two There were two eggs in the bed and the little one said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out One There was one egg in the bed and the little one said Roll over, roll over So they all rolled over and one egg fell out Zero Roll over, roll over and one egg fell out Huh? 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 Hehe Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Quiqui cantava o sapo